Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e aproveitar ao máximo o tempo que nos foi feitoso e quero convidar a Deus pela sua vida que está aqui neste ano. Nós já ouvimos Deus falar com o nosso povo e Ele vai continuar falando e quero liberar uma palavra objetiva sobre a sua vida. Agradecer a Deus pela vida que o pastor Marcos Manuel e a pastora Helena, que muito carinho me recebeu aqui. A pastora Selma, a pastora Selma, Deus abençoe a sua vida, mesmo na ausência da pastora Cláusia, a qual muito pouco vai estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Cláusia, neste ano de 2019, eu estive visitando em vários seminários regionais e muitos congressos e é o momento em que Deus preparou para mim, sem muitas delongas, vai abrir a sua Bíblia do livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas dois reciclos. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, o quanto você acha, a pastora Epílio Caciano. Eu me sinto muito bem quando Ele me acompanha para pregar a Palavra. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas dois reciclos aos irmãos que me acompanham também. Deus ou seja, Senhor? Amém? Amém? Deus, estamos todos em casa, todas as pastoras e líderes de mulheres. Diz assim, João, capítulo 4, no versículo 3 e 4. Então, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por Santa Maria. Eu vou repetir. E Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E esse percurso era necessário passar por Santa Maria. Todo o seu assento glorificando e exaltando o Senhor. É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Que é digno de receber a honra e a glória. E a gente pode cumprir o diálogo para agradecer. Meus irmãos, mediante ao tema que nos foi proposto, que é a cerca de cura. E quando a gente fala sobre cura, a gente já imagina a cura da água. Isso é muito bom. Mas é Jesus, meus irmãos. Ele ainda permanece ao mesmo. No período em que nós estamos aqui cultuando, no seminário de cura, Jesus ainda tem liberdade de visitar você e curar. Porque Ele está aqui em nosso meio. Jesus, Ele é muito simples para poder falar, irmãos. Ele já está falando em um culto, meus irmãos. Ele é particular. É você e Jesus. Amém? A Bíblia diz assim que Jesus estava na Judéia. E era necessário. Jesus estava na Judéia. Era necessário Ele ir para a Galiléia. Quem estava na Judéia? Os judeus, quando iam para a Galiléia, eles preferiam passar por um percurso mais distante. Porque eles tinham uma rivalidade. Eles não se davam muito bem com os samaritanos. E a Bíblia diz assim que Jesus estava na Judéia. E Ele iria para a Galiléia. Foi nem um caminho mais curto. Era um caminho mais difícil. Era um caminho mais delicado. Jesus não quis dar a volta para chegar ao destino ao qual queriam. Jesus, Ele tinha propósito para arrancar da mim. Algo que ninguém via alguém passar por ali. Mas não tinha aquela visão. Mas Jesus preferiu passar pelo caminho mais difícil. Porque Ele sabia que em Samaria tinha algo para Ele fazer. Que só quem teria a visão de Deus, passaria por ali. Meus irmãos, existem dois caminhos para eu e você. E a Bíblia diz assim que era necessário. Às vezes a gente opta por um caminho mais fácil. E eu quero dizer para você. Passa pelo caminho que você tem que passar. Independente do que você tem que enfrentar. Porque você de Deus é maioria. Você de Deus é maioria. E a Bíblia diz assim que quando Jesus vai e chega a Samaria. Por coincidência, meus irmãos. A Bíblia diz assim que Ele chega no mesmo horário. Em que a mulher samaritana chega. A mulher samaritana chega meio dia. Horário esse em que as pessoas não gostavam de ir. Porque o sol era muito quente. E se você liga. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer assim. E Jesus cansou da viagem no meio do poço. Aonde a mulher ia em horário. Que não era muito roteiro de muita gente. Porque ela escolheu esse horário. Porque ela arrepende algumas coisas. Aleluia, Senhor. Essa mulher escolheu esse horário. Porque essa mulher, meus irmãos. Ela carregava tanta coisa na vida dela. Mas era tanta coisa de ruim. Sentimento de organização. Ela carregava alguns traumas de que ela. Ela é muito e gostava muito dela. A sociedade não confiava nela. Como é que Jesus se sente cansado. Bem nesse poço. Aleluia, Senhor. E é por isso. Meus irmãos, minhas irmãs. Era o propósito de Jesus passar aqui para encontrar a vida. E a vida da sua vida. Jesus, aleluia, glória a Deus. Vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz assim que Jesus estava com os seus doze discípulos. E Ele disse para os discípulos. Gente, vocês vão pra se cá comprar comida? Qual era a necessidade de Jesus pedir doze para ir comprar comida? Por que que Nuno ficou ali com ele? A Bíblia diz que todos os doze foram com a comida. Porque Jesus, Ele é onisciente. Ele é onipresente. E Ele é onipotente. Há uma visão de Jesus muito aguçada acerca do seu respeito que veio aqui nesta noite. Jesus retirou os discípulos porque Ele tinha algo de particular com aquela mulher. E a Bíblia diz assim que Jesus quebrou os princípios e protocolo. Porque se você observar um pouco mais à frente, em João capítulo 14, a partir do versículo 13, Jesus tinha nominado os discípulos e a multidão tinha seguido Ele para atravessar o mar. Jesus era muito atraído pela multidão. E a Bíblia diz assim que Ele passou o dia inteiro currando, conversando e fazendo muita coisa. E os discípulos olharam o relógio, como eu estou olhando aqui para não, para mais atar o horário. E disseram, Jesus, a hora já é avançada. Libera a multidão. Porque eles precisam de comprar comida. Olha a visão dos discípulos. Jesus olhou para os discípulos e disse, gente, quem tem eu, tem tudo. Vocês vão dar de comida. Como que nós vamos dar? Porque os discípulos tinham uma visão. Jesus tinha outra. Jesus tinha uma visão da mulher se guardando. Era a mulher que Ele escolheu para revelar o Senhor da Samaria. Jesus tem uma visão de você que alguém não tem. Mas Ele não dói ela para te dizer. Eu gosto de alterar o seu coração. Eu gosto de alterar algumas coisas do passado que você mesmo não se libera. Como muito é espiritual. Porque até então, leve para a sua vida. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5. A Bíblia diz assim que Jesus, que Jeremias, que Deus, que é o pai, ele diz o seguinte, Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, eu já tinha te constituído para uma obra dessa terra. E não me fez o que você fez. O que deixou de fazer. Não surpreende Deus. Porque foi ele que te chamou. Foi ele que te esclareceu. Você não surpreende Deus. Você não surpreende Deus. E Deus mandou eu aqui ministrar para mulheres. E se prende no passado. E não deixa Deus te usar. Na plenitude que ele quer te usar. Mas ele vai ter um conto com você aqui. Na sala da rede, eu não vou te ser. Para te liberar. Porque quando você der lugar para ele te usar. E o jeito que ele quer te usar. Ele vai visitar a sua casa. Ele vai transformar aquilo que você vai recolhendo. Vai recolhendo. E vai crescer a dora. Aleluia. E Jesus estava procurando um diálogo com a mulher samaritana Jesus sabia que se os discípulos permanecessem Já foi difícil ele arrancar algumas coisas dela E se os discípulos tivessem Iam dar palpite errado Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Alguém que Deus arrancou no seu caminho Deixa ele Não faz parte dessa etapa da sua vida Cuidado com quem você se aconselha Porque existem muitos conselhos bons Mas na hora errada Pedro disse para Jesus Jesus é o seguinte Viu para a cruz o Senhor não vai Jesus disse para Pedro Eu conselho bom Mas que não é rata Cuidado com alguém Que te dá um conselho bom Mas na hora errada Porque era necessário sim Jesus passar pelo que ele te deve passar Passa por onde você tem que passar Passa por onde você tem que passar Por onde você tem que passar Por onde você tem que passar Jesus chega para Deus Você tem que passar por onde Jesus quer que você passe Porque Deus Sabe aonde ele vai te levar E o interessante é Que quando há circunstâncias abertas A quem tem que ser na gente É mover os pés E não Seja diferente Porque assim Em que a gente convive Deus está mandando Eu dizer para alguém aqui Olá Se relaciona mais comigo Porque eu tenho um conselho bom Para essa simulação Só tem uma saída E eu Que quero te dar Gênias Trinta e dez E três Claro Que eu vou te responder Eu não vou na cozinha Não vou ainda para dar um outro canto Para mim Porque eu quero te responder Eu quero te falar Algumas coisas que você ainda não sou É um culto Mas é entre eu e você Eu não vou na situação Eu amo na cru Eu amo na cru Eu amo na cru Situação de não resistir De preservar O inimigo que é colocar na cabeça da gente Que não tem jeito Nem chegue um sim O problema é que tem uma porta específica Para Deus escapar com a sua vida Seja o que eu A ele Eu sinto Deus aqui em chegar Eu sinto a presença Do Espírito Santo de Deus aqui Dizendo para alguém Se relaciona mais comigo Alguém de vez em quando se decepciona Porque começa a compartilhar Algumas coisas E Deus aí levou você Permitiu De ser só um pouco Porque você ia confiar Coisas maiores E o topo se levantou E Deus está dizendo É pouco Porque eu estou te convidando Para se relacionar comigo Porque quando eu te levo Eu vou te dar direção Eu vou dizer para construir uma arma Como é que se constrói a arma Se nunca tinha chovido Até aquele momento Só entende direção de Deus Quem amava ele Só vai obedecer Que ela só vai Porque ele vai mudar Para construir a arma Se não me luta em chova Mas vai que vai dar certo Vai que vai dar certo Vai que vai dar certo Jesus está dizendo para alguém Eu não estou te falando contigo Eu estou te respondendo Mais do que você Quero adiar na parte dessa situação Por mais de isso aí Pode ter a culpa Pode ter impédia Mas quando Jesus chega Nada fica Aleluia 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 Deixa ninguém de novo Deixa você e Deus Nessa situação é maior Vocês dois São maior E quando você move Os seus pés Do lugar Que é das ambições Ele é maior Mais do mundo Jesus não vai ser um diabo Uma mulher espantã E ela muito ardida Muito ríspida Mas não é porque ela queria É porque Jesus sabia Que o profissional dela Que ocasionava ela Quando ela estudava essa palavra Deus ministrava ao meu coração Que a falta de visão espiritual O inimigo tomou uma proporção Tão grande na mente de muita gente Com ansiedade, com medo Parece que se eu for no médico Eu vou descobrir algo Meu Deus, o que é isso? Deus não quer que você conviva com isso Ele quer que você conviva com Ele Porque você e Ele O que já passa qualquer eternidade Você e Ele Não quer que a circunstância Pode até ser difícil Mas passa por alto e você tem que passar Isso Eu fico imaginando Os discípulos Que Jesus conversando com a mulher daquele poço Imagina o vídeo dos discípulos Se você estudar esse texto Você vai perceber que Jesus tinha Muito mais Mas sem evidência Tinha três motivos Para não estar no poço Conversando com a mulher espantã Primeiro Que homem Não tinha o que Não tinha o que Olha 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 Jesus quebrando Porque da mulher se matou Mas alguém olhava e dizia Mas logo a mulher se matou Que está com a vida Do jeito que ela está Tem gente que não concorda Com o nome de Deus Concordando ou discordando Quando Deus quer levantar ele levanta E não pede a opinião diante de ninguém Porque ele é Deus Porque ele é Senhor Porque ele é dono de tempo de todas as coisas Se alguém concorda ou discorda Jesus está dizendo Olha mais pra mim Não se prende na palavra da irmã Tem gente que se prende Passou por uma decepção da presa até hoje Nunca mais é um homem Desde o dia que eu vou falar aquilo Nunca mais eu fui a mesma Jesus está mandando você crescer E ter uma vergonha E se relacionar com ele Como é que ele vai te colocar? Onde ele quer te colocar? Como é que ele vai te colocar lá? Se você não tem estrutura pro povo E tem mais culpa E quando você vira pra parede E faz um pico Nesse poço E tudo é um poço E eu posso E nessa situação Você deixa de ser abençoada Deus não fica nele Não precisa ser abençoado Mas ele mandou eu aqui nesta noite Eu te dou um conselho Eu tenho um plano único na sua vida O que você fez O que você fez Os seus deslizes As suas fraquezas As suas fraquezas Eu já sabia Mas hoje eu vou descender as minhas mãos Aqui no poço Na regional 26 Dizendo pra você Eu vou te arrumar Nessa situação Eu vou te arrumar Mas para de dar ele a fazer Para aquilo que te vai dar pra baixo E vai E vai Você pra mim Eu vou te arrumar Deus está aqui Eu sinto Deus aqui nessa Jesus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Dizendo pra você Não se prende nisso Não se prende Tem muitas situações Em que você viveu Que está endurecendo Sobre o Endurecendo Pra trabalhar em você Como assim? Deus fala uma coisa pra nós De se fazer a outra Vai lá que dessa vez E quando saia E Deus endureceu Então responde Fala Não 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 Mas sabe o que E Deus endureceu O coração De para o Para quando Deus endurecesse Deus ia manifestando A glória dele Deus ia manifestando O poder dele Deus está convidando Alguém aqui Não deixe ninguém Te frustrar Não deixe ninguém Te dar A coisa Para com isso Para com isso É tempo de maturidade É tempo de eu Eu já quis Te levantar Muitas vezes Para se declarar Se não Colaborar Não tem jeito E só E só Para com a glória Que glória A pastora A glória Mas é minha Carina de Oração A gente Se desretira Todo Três dias O dia inteiro Olhando Perguntando Meu Deus Qual é a vontade Do Senhor Para essa direção Qual é a vontade Do Senhor Para essa direção Aqui Deus Vem com a opinião Contrada De todo Porque diz assim A minha opinião Prevalece A minha opinião Prevalece E é o que Muita gente Está Rodando Rodando Está no mesmo lugar Mas hoje Deus vai te contar Deixar Irmãos Eu fiz uma bagunça Aqui Não estou bem Não sei Mas estou Novo Meu Deus Atos Dos apóstolos Salmo Capítulo 12 A Bíblia Diz assim Olha o poder Olha o poder A oração Eu já não Converso A Bíblia Diz assim Pedro Diabo Pedro Diabo Diabo Morreu Na espada Era o Ordem Do negócio Coloca Mas Segura Pedro Mas Por parte Do negócio Segura Ele Entrando O negócio Tem necessidade De vir Pensa Que é impossível E a Bíblia Diz assim Que ignorou Para o Tiago Mas No período Da Pásco Enquanto Heróis Espírito Aquele momento As irmãs Foram Para a casa Da irmã Maria Não Para a mão Dos outros Não tocar Como foi Ela deixou De ser Elas foram Para orar Para falar Que Deus Deus é Muita cadeira Mas O Senhor Tem uma direção Para eles Solta Pedro Deus Nós estamos Aqui Junto Com as irmãs Orando Meu Deus Solta Ele Solta Ele Porque O que eu Vem lá Está Veio Está Muito Veio Eles oravam Que não Viam Nada Mas Quando você Está Aqui Não está Vendo Muita coisa Deus Está Visitando Lá Você Está Aqui Deus Está Visitando Lá E as irmãs Estavam Solta Jesus Solta E a Bíblia Diz Assim Minhas Irmãs Não Precisa Você Ir Atrás Porque Jesus Tem interesse Na sua Casa Jesus Sabe O que Tristece É Mas Ele Também Sabe O que Alegra O seu coração Ele Sabia Que o coração Dos irmãos Que saia A glóriação Não era Opitando Disforrando Obedece Mais E que Chora Deus E a Bíblia Diz Assim Que o pé Não Não Acorda E a rádica É atender A sua Oração Ainda Vai Poder Jesus É O que As Nome Hoje Vai Ser Você Ele Ainda Faz A Exalto Ele Ainda Visita Não Precisa Presentar Não Desespera Nisso Confira No Seu Jesus Ele Está Sentado Ao Seu Lado É O Incente É O Impresente É O Impotente Ele Vai Te Responder Não Precisa Desesperado E se O Lázaro Corre Deixa Ele Ressuscita Riu Milagre Voltando Aqui Para Saia Aquele Diabo A mulher Semana Irmãos Pensa Uma Mulher Que Arruava Desculpa Para Tanta Coisa E Jesus Alvará Que Ele Queria Beber Água E A Mulher Mas O Senhor Não Tem Balde Aí Jesus Falando A HB Que Era Onde E Ela Põe Desculpa E Viu Aquela Coisa Você Já Percebeu Que Alguém Fica Preso Em O Poço Todo Jesus Para Ele Deixar Em Cinco Minutos Para Ele Preso Mas Entendeu Jesus Está Falando De Fonte Com Você Beber E Você Está Preso Jesus Está Falando De Coisas Que Não Chegou Para O Seu E O Percurso Da História De A Lua Jesus A Transforma Paldições Em Bens Jesus Não Lembra Mais Do Seu O 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 Se Libera Do Mundo Espiritual Nesta Noite E Convida Você Também Para Se Liberar Se Libera Do Mundo Espiritual Aleluia Nós Já Vamos Com Salve Canto No Verso 16 E Depois De Um Dio De Amar Foi Jesus E A Guerra Espiritual A Bíblia Diz Assim Jesus Fala Assim Já Que Você Vai Beber Aminá Que É o Desfoqueado Na Sua Atenção Chama Sua Marilha Jesus Tocou Um Assunto Que É Algo Quinto Por que Aquilo Infernal A Algo É Gente Aquilo Ali Era Difícil De repente ela fosse Habilitada pela mulher dos carinhos Congenito não é o nome que ele diz Mas Jesus tocou Um assunto e todo o tempo Jesus já orou por ela Com propósito e salendo da visão Dela, tocou a pessoa Jesus está Tocando um assunto com alguém Aqui que já tentou muitas necessidades Sim Não conseguiu Você teve um sucesso nessa área E você percebeu Que você se sentiu muito humilhado Em relação a isso Você pode escolher de mim Mas Jesus conhece o seu coração Jesus tocou O assunto não era para Ridicularizar No entanto ele é um ser doce Discípulos para falar Algo mais particular Porque Jesus queria Fazer uma cura muito grande No coração dela Ninguém via que era a mulher Que revolucionaria a sua marinha Jesus real Pousa o respeito que ninguém E ele vai usar essa história De dor De dificuldade Não despreza Não despreza Não despreza O momento de dor Que você vivenciou Não despreza O dia da divindade Não despreza Porque esse dia Será muito útil Esse dia vai ser algo Que Deus está escrevendo A sua história E através desse Terceiro do céu Jesus vai revolucionar Alguém que está do lado Ah Mas vai Oh aleluias Oh aleluias 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 E eu vou passar A minha palavra Dizendo Se desengeste Vai Vai porque Tem algum Pela Que ainda sufre E despega Amém Glória a Deus Aleluias Depois Se alguém puder Eu vou agradecer Oh aleluias O mundo é você e Deus É ele e você e ele E ele está dizendo Eu vou passar A sua saia Eu vou passar O seu coração Eu vou curar Eu vou curar E as coisas Não vão terminar Do jeito que elas estão Porque o meu nome Está envolvido nisso E quem canta comigo Espera Sona comigo E a parte Encontra Eu te ensino O percurso Vai encontrar Com você Aleluias Pode cantar Vai cantando E você vai Orar a dor Aleluias Porque Jesus Está te visitando Jesus está Encontrando Com você E quer substituir O seu anjo Jesus Tem cantico O anjo Para você Pode cantar Aleluias Aleluias A hora De vitória Jesus Ainda faz milagres Alguém está Do seu lado Aleluias Pode cantar Aleluias Aleluias É muito difícil É muito difícil É muito difícil É muito difícil Estou contente É o lado Por causa da nossa história Mas você É o que 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 Tenho que, se eu és a vida Tenho que, não há um limão a ti Jesus, eu pesquiso desde Jesus, eu pesquiso desde Confio em ti 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 Confio em ti